CAPÍTULO 656 MÁS NOTÍCIAS DA NUVEM CONGELADA DE ESGARD 1. MESTRE DA SEITA Mestre da seita, algo enorme aconteceu. Fora do salão principal da Fênix, uma pessoa se apressou ansiosamente e antes que ele sequer aparecesse, sua voz em pânico o precedeu. Feng Ying-Kong abaixou o mapa em sua mão e disse com sobrancelhas afundadas, que assunto poderia ter causado tão grande alarme. Aquela pessoa chegou rapidamente perante Feng Ying-Kong. Ele arfou por ar, antes de proceder em uma voz assustada, os cristais escarlates vitais do 19º Hélder e 43º Hélder, acabaram de despedaçar. Eles já estão. O que? A expressão de Feng Ying-Kong mudou abruptamente e sua voz se tornou perigosamente baixa, quando isso aconteceu. Acabou de ocorrer. Sequer se passaram 30 respirações desde que os cristais estilhaçaram. Eu tentei usar apressadamente a Jade de transmissão de som para contatá-los, mas eu fui incapaz de enviar qualquer transmissão. Parece que a Jade de transmissão de som deles também já foram destruídas. As sobrancelhas de Feng Ying-Kong franzirão. 19º Hélder e 43º Hélder foram apontados como observadores sobre a expedição que invadiu Vento Azul. Ontem, eles até transmitiram pessoalmente para mim que as tropas deles já estavam vigiando a Cidade Imperial Vento Azul e que eles invadiriam em alguns dias. Cidade Imperial Vento Azul, poderia ainda haver um especialista vivendo lá que é forte o suficiente para matá-los. Isso é definitivamente impossível. Feng Ying-Kong rejeitou agilmente essa possibilidade, o profundo reino imperador era o nível mais alto de cultivação no profundo mundo de cultivação da Vento Azul. E mesmo se todos os tronos na Vento Azul cooperassem, eles definitivamente não seriam capazes de derrotar nem o 19º nem o 43º Hélder, então para que eles fossem mortos seria ainda mais sem sentido. Velozmente envie uma transmissão de Sol para o comandante Tizen Kang e o faça reportar a situação exata no momento. Mas antes que o talismã de transmissão de Sol pudesse ser pego, uma intensa aura de profunda formação subiu da Jade de transmissão de Sol de Feng Ying-Kong. Essa aura era espantosamente uma que foi emitida de uma transmissão de 10 mil milhas. Transmissões de 10 mil milhas requeriam o consumo de um talismã de transmissão de Sol de 10 mil milhas, então mesmo se fosse sua seita da Fênix Divina, a menos que o assunto fosse verdadeiramente urgente, eles não usariam descuidadamente uma transmissão de 10 mil milhas. Feng Ying-Kong pegou prontamente sua Jade de transmissão de Sol e uma voz que irradiou choque e terror soou imediatamente dela, mestre da seita. Nada bom. Nada bom mesmo. O exército principal, nós não podemos contatar nenhum deles neste momento. Não pode contatar nenhum deles, o que isso significa? A expressão de Feng Ying-Kong se tornou abscura e sua voz carregava indicação de violência. Comandante Chi, vice-comandante do ANU, todos os comandantes das subdivisões de tropas de 10 mil, 1.100 e até mesmo qualquer pessoa que tivesse uma marca de transmissão de Sol neles, nós não podemos contatar sequer um deles. Não é que não haja resposta, é que nós não somos capazes de transmitir nada a princípio. Parece que as verdes de transmissão de Sol neles foram todas destruídas. E até mesmo a própria existência deles parece ter desaparecido da face da Terra. O que, que? A mão de Feng Ying-Kong tremeu ferozmente e a pessoa ao lado dele estava tão chocada que o rosto dele havia se tornado completamente branco. Feng Ying-Kong enviou uma transmissão com sobrancelhas afundadas, Quantas tropas a mais você tem sob seu comando? E quão longe você está da Cidade Imperial Vento Azul? Este general atualmente possui 270 mil soldados sob seu comando e estou a 300 quilômetros de distância da Cidade Imperial Vento Azul, há também o 52º Hélder nos supervisionando. Imediatamente ative todas nossas profundas bestas voadoras e leve com você um mínimo de 50 mil homens e também o 52º Hélder. Com a maior velocidade possível, avancem para a Cidade Imperial Vento Azul para verificar o que aconteceu exatamente. Nós não nos importamos com que método vocês usem, mas antes que o céu escureça hoje, você definitivamente deve chegar em seu destino. Não importa o que você ver, você deve reportar imediatamente para nós uma vez que chegar. Este general obedece. Feng Ying-Kong manteve silenciosamente sua profunda jade de transmissão em sua mão e sua expressão estava incomparavelmente severo. Conquistar a nação Vento Azul em três anos, aquele era o tempo limite que ele estabeleceu para si mesmo três anos atrás. Agora, três anos já haviam passado e ontem, foi quando suas tropas finalmente chegaram na Cidade Imperial Vento Azul e se prepararam para perfurar o coração da nação Vento Azul. Porém, de alguma forma, no obstáculo final, uma mudança enorme e incomensuravelmente bizarra ocorreu. Isso fez uma premonição extremamente sinistra nascer em seu coração. A fumaça em frente da Cidade Imperial Vento Azul havia baixado completamente e sequer havia necessidade de limpar o campo de batalha. Os restantes do exército Vento Azul estavam lidando com suas próprias feridas e expressões aturdidas apareceriam no rosto deles de tempo em tempo, como se ainda se perguntassem se estavam despertos ou em algum tipo de sonho. Eles, que já tinham a determinação para morrer, acabaram vivendo e nem um único soldado da Fênix Divina pisou na Cidade Imperial Vento Azul que eles lutaram desesperadamente para proteger, todos os soldados do exército da Fênix Divina, centenas de milhares deles morreram. Nas mãos de um homem, no piscar de um olho, eles foram reduzidos a minúsculas cinzas. Nenhum deles sequer esqueceria dessa cena pelo resto da vida deles. Não apenas isso, mas quando aquela pessoa desceu lentamente do céu, os olhos, nervos e sangue de todos eles tremeram violentamente. Era como se estivessem olhando em um deus demônio da destruição que veio das profundezas do inferno. Era o único príncipe consorte da família real Vento Azul, o atual marido da Imperatriz Kayu. Três anos atrás, ele abalou o céu profundo com seu poder. Agora, essa pessoa que quase se tornou um mito, retornou. Não, o presente ele não mais era um mito. O poder que ele mostrou era algo que apenas os deuses das lendas possuíam. Cidade Imperial Vento Azul, que costumava agitar-se com barulho e animação, se tornou excepcionalmente solitária e desolada hoje e uma atmosfera sem vida penetrou o lugar. Seguindo a chegada do exército da Fênix Divina, uma grande maioria de seus residentes já havia fugido para longe e apenas um pequeno remanescente das pessoas que permaneceram por aqui por gerações se recusou a seguir o exemplo, decidindo viver ou perecer junto com a capital deles. Mas no fim, o resultado foi completamente inesperado. O exército da Fênix Divina foi completamente obliterado e o príncipe consorte, que pereceu no Império da Fênix Divina há três anos, voltou vivo. Em um momento, incontáveis aclamações e lágrimas preencheram o lugar que era o último baluarte da honra e dignidade da nação Vento Azul. A lenda de obliterar centenas de milhares de soldados da Fênix Divina em uma única respiração. Isso os fez serem capazes de ver uma fantástica esperança emergir entre o vasto choque deles. A pessoa que continuou produzindo milagres para a família real Vento Azul e nação Vento Azul, não estava morto. E dessa vez, traria ele mais uma vez um milagre para a nação Vento Azul que estava à beira do colapso. Palácio do Abraço Lunar Esse lugar era a residência da Imperatriz Keio quando ela ainda era uma princesa, mas embora ela tenha ascendido ao trono, esse ainda era o lugar de descanso dela, porque esse também foi onde ela e Untie se tornaram marido e mulher. Nos últimos três anos, foi o único lugar onde ela pôde encontrar alguma paz e descanso. Em seu sofá Fênix, Keio caiu em um sono profundo e não perturbado. Talvez fosse porque ela estava simplesmente exausta demais, ou talvez fosse porque ela não estava disposta de acordar de seus sonhos. E Untie sentou-se ao lado dela, segurando a pequena mão dela. Do momento que ele a carregou até aqui, ele manteve uma vigília constante ao lado da cabeceira, não deixando por um momento sequer. Os olhos dele também nunca a deixaram uma vez, enquanto a consciência dele estava cheia de vasta auto-recriminação e tristeza. Após eles se casarem, ele passou apenas um mês com ela, antes de sair para a nuvem congelada de Esgard e retornou apenas para dar adeus a ela, enquanto ele mais uma vez teve que sair, indo para o império da Fênix Divina, e após aquilo, a única coisa que voltou foi a notícia fria e cruel da morte dele. Então veio a dor do pai dela falecer, e a calamidade da desgraça iminente e um fardo pesado que reviraria os céus. Esses três anos, quando Keio mais precisou dele, ele não estava ao lado dela. Ele sequer estava aqui para enfrentar a calamidade e pressões junto a ela, muito menos protegê-la. A figura dela se tornou mais frágil e mais fina do que era antes e a respiração dela se tornou excepcionalmente fraca. Ela nunca entrou em colapso, meramente dependendo da força de vontade dela para resistir tenazmente. Se ela não se recuperasse, não passaria muito antes que ela ficasse muito doente, seria uma doença que iria em toda possibilidade colocar a vida dela em perigo. Yunche tirou uma pílula medicinal verde já de bem pequena, colocou na boca dela e usou sua profunda energia para fazê-la engolir. Essa pílula verde esmeralda foi refinada usando a pílula do governante como referência e ele carregava muitas delas consigo. Mas devido ao corpo de Keio, se ela fosse consumi-la diretamente, o único resultado seria morte através das profundas veias rompidas. Mas com Yunche por perto, isso definitivamente não ocorreria. Yunche usou sua própria profunda energia e lentamente e minuciosamente refinou aquela pílula. Uma vez que essa pílula medicinal fosse completamente refinada, renovaria o corpo de Keio. O rosto pálido dela gradualmente foi ruborizando, enquanto as sobrancelhas crescentes dela estremeceram fracamente, então, ela abriu os olhos. A visão nebulosa e borrada se limpou lentamente e nela, apareceu o rosto de Yunche. O corpo inteiro dela congelou instantaneamente quando ela o viu. Ela esteve inconsciente pelas últimas quatro horas e embora não tivesse sido um longo período de tempo, ela teve muitos sonhos, que confundia realidade e fantasia, a fazendo-o incapaz de diferenciar claramente entre os dois. Ela temia mais que o Yunche que mais uma vez apareceu no mundo dela, fosse apenas uma ilusão criada por seus sonhos. — E o Yer? — Shoeiru? — Irmã sênior, princesa esposa, você despertou. Vendo os olhos vidrados de Keio, que estavam repletos de tristeza amargurada, Yunche sorriu ligeiramente e essas quatro saudações gentes disse a ela que tudo isso era real e não apenas um sonho. Os belos olhos de Keio estremeceram e com um grito sufocado, ela mergulhou no abraço de Yunche e começou a chorar com soluços variáveis. Essa garota que demonstrou sua força de vontade indomável para o mundo e auxiliou a nação Vento Azul que foi atingida por calamidade pelos três anos inteiros, estava agora completamente e incondicionalmente revelando sua fraqueza no abraço dele. Aqueles braços frágeis o abraçaram tão firmemente, como se ela tivesse medo que, o momento que ela relaxasse o abraço, ele desapareceria mais uma vez. Fora, número um abaixo dos céus, número sete abaixo dos céus e Seau e um se inclinaram contra a parede. A expressão de todos eles, era bastante inquieta. Número um abaixo dos céus soltou um leve suspiro e disse, Não importa o que, eu nunca teria esperado que a primeira coisa que encontraríamos quando viéssemos para o continente céu profundo seria uma batalha. Sim. Número sete abaixo dos céus disse em baixa voz, era para ser uma reunião feliz e contente, mas no momento que viemos aqui, a própria terra natal dele foi esmagada em ruínas. Grande irmão e um deve estar se sentindo terrivelmente infeliz. Dung Fang Xiu e Chin Vu Chang também vieram. Encarando essas três pessoas que claramente eram bem jovens, a expressão deles estava repleta de admiração e respeito, porque a profunda energia que eles emitiam ocasionalmente do corpo deles os fez tremer de medo. Este é o chefe do profundo palácio vento azul, Dung Fang Xiu e ao meu lado é o vice-chefe do palácio, Gu Shuang. Posso perguntar quanto a Dung Fang Xiu pausou por um momento, pois ele não sabia se deveria chamá-los de jovens amigos ou sêniors. Porque dada a profunda força deles, mesmo se eles tivessem mais de cem anos de idade, a aparência deles permaneceria jovial, então a única coisa que ele pôde dizer foi, posso perguntar de como posso me dirigir, a esses nobres convidados. Pelas palavras e ações anteriores de Yun Che, eles puderam ver que ele era bastante respeitoso a esses dois cavalheiros, então os três não ousaram ser negladans e responderam prontamente. Justo quando Número 1 Abaixo dos Céus estava prestes a abrir a boca, Número 7 Abaixo dos Céus tomou a iniciativa e falou, Júnior Número 7 Abaixo dos Céus cumprimenta os dois chefes do palácio. Esse é meu marido Seauri 1 e ele é irmão de juramento do grande irmão Yun Che. E esse é meu irmão mais velho, Número 1 Abaixo dos Céus. Oh não! Você definitivamente deve pensar que nossos nomes são bem estranhos, é tudo culpa de nosso pai Fedorento, então você não é permitido de rir, mesmo em seus corações. A expressão de Número 1 Abaixo dos Céus distorceu instantaneamente. Sua irmãzinha ainda era muito inexperiente afinal e ela realmente revelou diretamente o nome deles em público. O sobrenome Abaixo dos Céus já era extremamente raro a princípio e com nomes como Número 1 Abaixo dos Céus ou Número 7 Abaixo dos Céus que eram difíceis para pessoas esquecerem mesmo se quisessem, se essa informação fosse espalhado e alcançasse os ouvidos dos quatro sulos sagrados, havia um risco que essa notícia seria ligada à família Abaixo dos Céus do Reino do Demônio Ilusório. Além do mais, o que o deixou ainda mais deprimido era que, sua própria irmã na verdade apresentou-se a Aurium antes de apresentá-lo. Parece que era verdade de que uma vez que tivesse uma mulher tivesse um homem, ela se esqueceria de seu irmão mais velho. Dongfangqiu e Chinvushuang ficaram ambos chocados silenciosamente. Eles os chamaram de Siniars e chamaram Yunche de Grande Irmão, então estava claro que eles estavam próximos em idade de Yunche. Adicionalmente, apesar de serem tão jovens, eles tinham esse nível de cultivação de profunda força e não havia dúvidas de que eles eram indivíduos que vieram de origens extremamente elevadas. Ah, então é assim. Dongfangqiu acalmou seu coração e respondeu lentamente, já que vocês são bons amigos de Yunche, isso significa que vocês são convidados venerados de nossa nação vento azul. Yunche, ele verdadeiramente é uma pessoa extraordinária que não pode ser medida com senso comum. Cinco anos atrás ele foi selado no terraço de gestão da espada na Vila da Espada Divina com um demônio, então todos no mundo assumiram que ele estava morto. Porém, ele não apenas saiu vivo, mas ele até emergiu com uma profunda força mais forte do que antes. Três anos atrás, o continente céu profundo inteiro soube da morte dele na profunda arca primordial e definitivamente não havia inclinação de que ele sobreviveria. Contudo, ele mais uma vez conseguiu. Agora, a profunda força dele alcançou um nível que eu não mais sou capaz de mensurar. Talvez dessa vez, a verdadeiramente, esperança de que nosso vento azul será salvo. Murmurou Tinh Vuxang em uma voz emocional. Nós também não sabemos como aquela imperatriz, Yaren, quero dizer, como minha cunhada está. A aura dela parece ter enfraquecido ao ponto onde as coisas se tornaram muito sérias. Xiao Yun disse com uma expressão preocupada. Não se preocupe, as técnicas médicas do grande irmão Yun são tão incríveis, então nada acontecerá. Número 7 Abaixo dos Céus respondeu, enquanto ela o confortava.